Hoje um vídeo é pra você que ama body splash ou que está pensando em comprar um body splash de oboticário. Trago pra vocês 10 opções de splash de cheirinhos que são os mais avaliados da marca. Oi galera, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e o vídeo de hoje é de um assunto que eu amo falar que é sobre body splash de oboticário ainda, que é uma marca que eu sou muito fã dos splashes. E eu trago pra vocês 10 opções que são os 10 melhores, o top 10 da marca, os mais avaliados. Já vale deixar aqui no começo do vídeo que essa lista dos 10 melhores, top 10 de oboticário mais avaliados eu tirei diretamente do site e do aplicativo da marca, eu vou deixar o link aqui pra vocês embaixo pra quem quiser ver na íntegra a matéria de oboticário. Então bora conferir qual é esse top 10 de oboticário, os 10 melhores splashes, os mais avaliados. Ah, vale ressaltar também que eu não tenho os 10, tem 3 splashes aqui que eu não tenho na minha coleção. Um já tá sendo cotado há muito tempo pra eu comprar, só que eu nunca acho estoque desse bendito porque ele bombou lá no TikTok, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre a fragrância o que a marca traz sobre essa fragrância, então bora conferir. Em décimo lugar temos um que eu sou apaixonada, não é o meu favorito, mas eu gosto bastante, que é o Limão e Patchouli de Nativo Spa. Eu gosto muito dessa fragrância e eu vou explicar pra vocês o porquê. A marca diz, gente, que Limão e Patchouli envolve sua pele com frescor e perfumação o dia todo. Sua pirâmide olfativa possui notas de topo como a cor de fresco de lima, limão, lavanda, camomila e sálvia. E seu coração é recheado com gerânio, ylang-ylang, mugget, cravo, canela e folhas de cedro. A identidade da fragrância se conclui com o fundo trazendo cedro, vetiver, sândalo, musk, amber, patchouli e benjoim. E assim, por que eu gosto muito dessa fragrância? Porque eu acho ela perfeita pro calor, gente. Esse cheirinho pro calor é tudo. Inclusive é o meu cheirinho de hoje. Eu escolhi passar esse splash pra passar o meu dia. Apesar de a fixação não ser uma das melhores, eu gosto bastante desse cheirinho. Acho que vocês estão vendo, vocês estão percebendo que tá muito calor aqui na minha cidade. Eu tô com o ar-condicionado ligado e ainda assim eu estou me derretendo aqui. Eu tô suando porque, gente, é um calor absurdo. E esse splash aqui, ele é muito perfeito pra dias quentes, porque ele dá aquela sensação refrescante. Eu consigo sentir muito limão, só que com o patchouli são as duas notas que literalmente se destacam na minha pele. Essa nota cítrica do limão, não um suco de limão, é como se fosse a casca do limão. E o patchouli que vem com aquele toque mais terroso, mais amadeirado. Inclusive, é uma fragrância muito compartilhável, dá pra homem. E pra mulher usar, quem aí gostar da fragrância, dá pra usar tranquilamente, porque é bem unissex. Não tem muito de, ah, só mulher pode usar, só homem pode usar. Todas as fragrâncias, no caso, são unissex, né? São bem compartilháveis, mas essa daqui, no geral, tem até uma pegada mais masculina do que feminina. Eu gosto bastante, indico pra você que gosta dessa pegada de perfume mais unissex, mais compartilhável, com uma pegada mais masculina, com uma pegada mais forte e, ao mesmo tempo, mais refrescante. Não tem uma fixação muito longa na minha pele. Varia ali de 3 a 4 horas, mas é muito refrescante. Eu gosto bastante de usar em dias muito quentes, que é o caso de hoje. Em nono lugar, essa fragrância tem o meu coração, eu gosto bastante dela, só que confesso que quando eu vi que ela seria lançada, eu imaginei uma coisa e veio outra, que é... Cuide-se bem, beijinho. Eu gosto muito desse splash, muito real, tá? E eu vou explicar pra vocês o porquê. Vocês sabem que fragrâncias mais adocicadas têm o meu coração. Eu prefiro fragrâncias mais adocicadas do que amadeiradas ou cítricas. Agora, também tô indo ali pra família do floral. Mas essa daqui, gente, é muito gostosinha. Eu vou até bonifar, porque é uma delícia... Inclusive, eu vou mostrar... Olha isso! É uma nuvem perfumada. Gente, que delícia! Quem vê, né, quem ouve, ah, um splash de beijinho, já imagina o quê? Que seja aquele splash que lembra o doce beijinho, aquele beijinho de aniversário, que tem coco, que tem leite condensado, que seja uma fragrância bem adocicada e era o que eu estava imaginando. Porém, nada a ver. Eu vou ler aqui como a marca, né, apresenta a fragrância. Cuide-se bem, beijinho. Traz uma fragrância leve e suave que prolonga o cheirinho da loção e a sensação de frescor pós-banho. A fragrância floral de Body Splash traz na saída pimenta preta, acorde de frutas suculentas e ameixa. Além disso, tem no seu corpo notas verdes, muget, jasmin, musk, âmbar, musgo de carvalho, baunilha, cedro e sândalo. Gente, é uma fragrância frutada, bem docinha, mas um doce de frutas. E aqui eu consigo sentir talvez frutas vermelhas e frutas amarelas, que eu acho que é o que mais predomina. Com um corpo muito floral, floral mesmo, um floral bem delicado e ao mesmo tempo suave. Com um final bem amadeirado, esse cedro, esse sândalo. E ao mesmo tempo adocicado por conta da baunilha. Então assim, zero doce gourmand, que era como eu estava imaginando a fragrância, né? Por você trazer aí o nome de beijinho. Eu já imaginei logo doce beijinho, só que não. É uma fragrância doce, mas doce frutas e doce flores. Então assim, fugiu totalmente do que eu esperava. Só que ainda assim, cativou meu coração. Porque traz essa pegada adocicada, que eu gosto, mas que mistura aí flores e frutas. E que traz um final bem amadeirado, mas um amadeirado bem sutil e cremoso adocicado. Então, gosto muito dessa fragrância. Confesso que não é uma das minhas favoritas, mas eu gosto da fragrância. E vale a pena aí pra quem gosta dessa pegada mais jovial. Porque tem essa pegada jovial, essa pegada doce, mas nem tanto. É bem equilibrada. É uma fragrância bem equilibrada. Ótima pra ser usada no dia a dia. Tem uma fixação um pouquinho melhor do que a anterior que eu mostrei pra vocês. Limão e patchouli. Ela consegue fixar ali na minha pele durante 5 horas. Mas vale lembrar, a fixação e projeção é particular de pele pra pele. Então cada um tem sua experiência. Inclusive, vão comentando aqui embaixo, né? Deixem nos comentários qual é o desempenho que esses splashes possuem na pele de vocês. Como eles projetam e fixam na pele de vocês. Que ajuda bastante as pessoas que chegam no canal através desse vídeo. Gente, eu amo essa fragrância. Daqui é mais indicada pra você usar no seu dia a dia. Pra quem gosta de fragrâncias adocicadas que não abre mão de usar fragrâncias adocicadas no seu dia a dia. Então pra quando tiver muito calor, apesar de ser doce, também traz uma refrescância. Então indico bastante pra quem gosta desse tipo de cheiro. O oitavo body splash desse ranking, gente. Me surpreendeu demais. E foi com o anterior beijinho. Eu imaginei que fosse uma coisa aí quando eu senti a fragrância. Totalmente outra. E esse daqui também caiu no meu agrado. Porque esse sim é doce gourmand. E quando você olha o nome, você fala, meu Deus, de onde veio esse doce gourmandzinho que eu sinto. Que é Bendito Cacto. Gente, quando vocês olham esse nome aqui, quando vocês olham esse splash na prateleira, vocês vão imaginar que tem essa pegada de doce, mas um doce mais puxado pro gourmand? Eu não imaginei. Quando eu vi Bendito Cacto que ia ser lançado, antes de sentir a fragrância, antes de ler qualquer coisa relacionada às notas, eu pensei que fosse uma fragrância mais aquática. Que fosse algo mais refrescante pra ser usado no dia a dia. Só que, gente, isso aqui tem cheiro de bala. De chiclete. Isso aqui é muito docinho. É refrescante, mas é doce. É um doce gourmand. Que literalmente te dá água na boca. E que você sente essa pegada mais de balinha, de chiclete. Gente, eu tô aguando aqui porque esse cheiro é delicioso. Meu Deus, é maravilhoso. Pra quem gosta de cheiros gourmands, fica a dica. Bendito Cacto é maravilhoso. E a marca apresenta ele como gostoso de sentir na pele. E traz uma sensação cheirosa de frescor sempre, principalmente nos dias quentes. E assim, essa sensação de frescor, eu acho que todos eles apresentam. Porque são body splashes e eles têm essa pegada mais refrescante. Apesar de ser doce, apesar de ser floral, frutado. Não é nada muito em exagero. E esse daqui, inclusive, ele é doce. Ele tem essa pegada gourmand. Mas é tudo muito equilibrado. Tem aqui algumas notas também que fazem ele ficar mais refrescante. Por isso, body splashes, cuide-se bem em Bendito Cacto. É tudo que você precisa pra te acompanhar no verão. Sua fragrância combina as frutas vermelhas, refrescantes e doces. E essa pegada doce é o que predomina, eu acho, em 90% das pessoas que utilizaram, que usam, que sentiram a fragrância Bendito Cacto. Com um floral cremoso e um fundo âmbar. Amadeirado, misterioso. Ideal pra uma sensação intensa e duradoura de frescor na pele. Eu acho que por ser uma fragrância mais adocicada e por ter esse final de âmbar, que traz um lado um pouquinho mais quente pra fragrância, mas nem tanto. Porque ele é refrescante, te dá essa sensação. É como se fosse uma bala bem docinha, só que tipo um house. Traz até aquela sensação um pouquinho mais mentolada. É isso que eu sinto. Só que bem docinho. Também super dá pra usar no seu dia a dia. Pra adolescentes aí que vão começar no seu novo período letivo, né? Começando agora as aulas. Gente, sensacional usar esse splash. Uma delícia, inclusive. E ele performa um pouco melhor do que o primeiro que eu mostrei pra vocês, que no caso é o décimo colocado desse ranking, né? Porque ele é um pouquinho mais doce. Eu acho que fragrâncias mais adocicadas performam um pouco melhor na minha pele, tá? Gosto demais. Depois que ele vai secando na pele, que vai passando ali um tempo da sua aplicação, ele fica muito confortável. Ele fica um pouco mais refrescante, um pouco mais floral. O frutado dele, eu acho que com as frutas, né? Aqui no caso não diz quais são as frutas e quais são as flores, mas eu acho que é essa combinação que deixou a fragrância um pouco mais gourmand. Só que com o passar do tempo, ele vai ficando mais floral e frutado, sem puxar pro gourmand. Vai ficando mais suave. Gente, eu amo. Eu amo, porque eu já falei pra vocês. Eu gosto de fragrâncias adoscadas, gourmands. E esse daqui pra usar no dia a dia não incomoda ninguém. Então fica a dica aí pra você que busca uma fragrância mais nessa vibe. O sétimo colocado, infelizmente, eu não tenho na minha coleção. Porém, é um splash que eu sempre que eu vou comprar, eu não acho ele em lugar nenhum, gente. Não acho na loja de oboticário, não acho na internet, na loja oficial, no site ou no aplicativo de oboticário. E eu tô muito curiosa pra conhecer essa fragrância, porque teve uma época, o ano passado, que ela bombou no TikTok, mas tipo assim, bombou real. E muitas pessoas foram atrás e procuraram e compraram e realmente afirmaram que é uma das melhores. Se você aí já sabe, comenta aqui embaixo qual é. Eu vou dar um tempinho pra você comentar, pra ver se você acerta. E a fragrância que vamos falar sobre, inclusive eu quero que vocês me contem sobre ela, porque como eu disse, eu não tenho aqui na minha coleção, é Jasmine Sambac de Nativa Spa, da linha Nativa. E aqui, o site, a marca, apresenta a fragrância pra gente como o estresse é uma das principais causas do envelhecimento da pele. Ele estimula a formação excessiva de radicais livres. Pensando nisso, Nativa Spa criou a linha Jasmine Sambac para combater os efeitos do estresse na pele. Aposte em uma rotina que acalma e seja relaxante. Sendo assim, nada melhor do que prolongar o frescor do banho com a perfumação suave deste Body Splash. Eu acho que aqui, no caso, a marca quis mais trazer o lado, porque tem hidratante, se eu não me engano, tem até óleo corporal de Jasmine Sambac, então eu acho que eles trouxeram mais esse lado de cuidados com a pele, enfim. Só que, obviamente, tem também o Body Splash que segue aí nessa linha, nesse caminho olfativo. Acredito que seja uma fragrância mais confortável, só que eu vi algumas coisas no TikTok falando que é uma fragrância que perfuma demais a pele, que tem um perfume maravilhoso. Então, assim, tô muito curiosa. Jasmine é uma nota que eu gosto bastante na perfumaria, eu acho que é uma nota alegre, uma nota que traz uma sensação gostosa e que, ao mesmo tempo, deixa você bem perfumada, né? Um floral maravilhoso. Então, eu estou curiosa nessa fragrância. E, como eu disse, comentem aqui embaixo o que vocês acham, né, do Splash Jasmine Sambac, que agora, no caso, é vocês que vão me influenciar. Porque eu preciso comprar esse Splash. Quando eu comprar, eu volto aqui pra contar pra vocês o que eu achei. Sexto colocado neste ranking. Inclusive, estou combinando com este Splash, que é Native Spa Morango Rubi. Gente, esse daqui eu comprei bem despretensiosamente, imaginando que fosse ser um cheirinho de morango, um cheirinho docinho, sabe? Tipo, boneca moranguinho. Imaginando isso, um morango, mas um doce, mas meio que bobinho, entre aspas. E não, minhas amigas. Esse daqui é um Splash, tipo, mulherão. E eu vou contar pra vocês o porquê. A marca apresenta que este Body Splash aqui, Morango Rubi, prolonga a sensação de frescor após o banho, com uma fragrância irresistível. Eu acho que todos, né, os Splashes que estão neste vídeo têm essa sensação de prolongar o refrescante do banho. Basicamente todos meio que prometem isso e realmente, como eu já falei pra vocês, né, sendo um pouquinho até redundante aqui, apesar de serem doces, de ter aqui alguns com uma pegada bem adocicada, até beirão do gourmand, não deixam de ser refrescantes. E esse daqui também vai nessa vibe. A fragrância do Body Splash faz parte da família olfativa chipre frutal e desodoriza a pele com a combinação de notas florais e amadeiradas, em contraste com o dulçor do morango. Essa mistura traz para a sua rotina de autocuidado um composto delicado, chique e sensual. O que eu falei pra vocês que é uma fragrância mais adocicada, só que também mais mulherão, é exatamente isso. Porque, apesar de ser doce, e ele é doce, só que ele tem a saída bem cítrica e é uma característica da família chipre. Tem a saída cítrica, não lembra em nada aquele cheiro de moranguinho, de boneca moranguinho, que eu imaginava que fosse ter. Só que, ao mesmo tempo, por fazer parte da família Nativa Spa, eu também imaginava que seria um pouco mais sensual. Porque é uma pegada, é uma linha de Body Splash, de oboticário, um pouco mais adultas, né? Na minha cabeça, eu bem que faço essa meio que divisão. É Nativa Spa, um pouquinho mais adulto ali, pra mulheres mais adultas. e cuide-se bem mais jovial, adolescente, eu acho que faz super sentido na minha cabeça, né? Não generalizando, não pra todas as fragrâncias, mas é mais ou menos essa divisão que eu tenho aqui comigo. E essa fragrância aqui, ela sai bem cítrica, né? Traz realmente, atona essa família chipre pra fragrância. Não sinto aqui um morango bem docinho, sabe? Batidinha de suco de morango, com leite condensado, sabe? Nada disso. É um morango mais encorpado, mais sensual, e por ter esse final bem amadeirado, porque sim, o final dele é muito amadeirado, e você consegue sentir desde a saída, porque abre cítrico, aí vem um frutado aqui, mas um frutado mais encorpado, e já fecha ali com amadeirado. Um amadeirado não muito doce, não muito cremoso, é um amadeirado bem seco, traz à tona, essa sensualidade da fragrância, porque sim, é uma fragrância mais adulta, e mais sensual, e com esse final amadeirado, eu acho que fecha o combo, e realmente, eu consigo ver uma pessoa usando, talvez, pra ocasiões noturnas, porque eu acho que combina bastante, não acho, apesar de ter um leve frescor aqui, não acho que vai ser perfeito pra dias quentes, talvez possa incomodar, por esse amadeirado que ele tem de fundo, que é um amadeirado mais seco, ele tem um ar refrescante aqui, só que não tão refrescante, eu acho que ele combina bem mais, pra ocasiões noturnas, então se você procura, esse tipo de fragrância, não indico pra adolescentes, pra usar durante o dia, pra se banhar com ela, porque você pode se incomodar, é um amadeirado mais seco, que talvez algumas pessoas não gostem, tem bastante essa característica cítrica na saída, que também pode incomodar algumas pessoas, então esse daqui, eu aconselho você a conhecer na loja, antes de comprar, talvez dar um bite, comprar no escuro, pode ser que você não goste, foi uma grata surpresa pra mim, mas eu aprendi a gostar dessa fragrância, com o tempo, não foi uma fragrância que logo que chegou aqui em casa, eu, nossa, amei, e é o meu perfume da vida, não, eu fui usando, fui ali testando em vários, em várias ocasiões, testei durante o dia, não foi muito bem, não performou muito bem, inclusive me incomodou um pouquinho, sabe aquela sensação que fica meio que, apertando a garganta, foi isso que eu senti quando eu usei durante o dia, aí eu usei ali mais pra noite, e deu super certo, então é uma fragrância que realmente eu uso depois do banho, eu me sinto um pouquinho mais refrescante, com esse tipo de fragrância aqui, com esse body splash, mas ao mesmo tempo, eu também me sinto mulherão, porque ele traz esse empoderamento, então gosto bastante, e fica a dica aí pra vocês, morango, quinto lugar, temos uma delicinha por aqui, gente, eu falo delicinha, porque é da linha Cuide-se Bem, então traz essa pegada mais jovial, é uma fragrância mais jovial, e estamos falando de Pessegura, sim gente, Pessegura, eu gosto bastante, esse daqui é literalmente como se fosse um suquinho de pêssego, e a marca traz, né, essa fragrância, apresenta essa fragrância pra gente como, já que é pra encarar a vida, que seja com cheirinho de pêssego, e o body splash Cuide-se Bem, Pessegura, que é a escolha ideal para perfumar a sua pele após o banho, como eu já falei pra vocês, todos meio que trazem essa pegada refrescante pós banho, né, sendo parte da família olfativa floral frutal, sua fragrância traz o protagonismo das flores e das frutas com o conforto do musk, o musk realmente traz esse ar mais confortável, puxando ali mais pro refrescante, mas, basicamente, é como se fosse um suquinho de pêssego, não aquele pêssego muito melado, eu acho que o musk aqui traz uma equilibrada, e obviamente outras notas, as notas florais, inclusive, é como se fosse um pêssego bem aguadinho, sabe, tem essa pegada meio que aquática, super refrescante, só que aquele pêssego doce, mas um doce na medida, sabe, um suco na medida, não muito melado, não muito cítrico, aquele doce gostosinho, e essa pegada refrescante, então ótimo pra você usar pra ir pra escola, maravilhoso, pra ser usado no dia a dia, né, pra usar ali depois do pós banho, e no pós banho, obviamente, né, pra você sentir aquela sensação refrescante, mas, ao mesmo tempo, um pouquinho adoscado, aquele adoscado no ponto, sem incomodar ninguém, aquele, acho que ele cheirinho confortável, então, esse daqui é maravilhoso, pra quem busca esse tipo de fragrância, né, pra ter ali no seu dia a dia. O quarto lugar dessa seleção, com certeza, estaria no meu top 3, eu substituiria aqui, fácil uma fragrância, por essa aqui, que eu vou apresentar pra vocês, que é também da linha Cuide-se Bem, e é o Boa Noite, eu sou apaixonada, nesse splash aqui, inclusive, acho que vocês conseguem perceber, que é um dos mais usados por aqui, e vamos ver como a marca, apresenta essa fragrância pra gente. Depois de um banho quentinho, e a pele limpa, nada melhor do que perfumar a pele, o Body Splash Cuide-se Bem, Boa Noite, faz parte do seu ritual, para uma noite de sono tranquila, sua fragrância é relaxante, traz a combinação de notas frutais, florais e amadeiradas, que promovem bem-estar, e a sensação de aconchego. E nada melhor do que sentir a pele levemente cheirosa, ainda mais antes de dormir, não é mesmo? Gente, por que que eu substituiria essa fragrância? Porque assim, apesar de fazer parte da linha Cuide-se Bem, e aí vale lembrar que eu falei pra vocês, não generalizando todas as fragrâncias, não sei nem onde que eu vou borrifar mais, cheirinho por aqui, porque tá tudo, tudo perfumado. Mas eu falei pra vocês que a linha Cuide-se Bem me remetia a fragrâncias mais joviais, adolescentes, pra você usar no seu dia a dia, pra ir pra uma escola, pra uma faculdade, pra um cursinho, pra realmente você usar no seu dia a dia. Só que esse daqui, ele traz uma pegada, tipo, perfume chique, elegante, perfume que traz essa sensação mais chique. Pra mim, ele é um floral cítrico com fundo amadeirado. E aí já traz, né, toda essa elegância das flores. Eu sou completamente apaixonada nessa fragrância, como eu falei pra vocês, é uma das mais usadas, ó, tá pra baixo da metade. E ele tem, né, essa pegada floral, muito elegante, tipo, perfume muito chique mesmo. Só que ao mesmo tempo, ele traz esse conforto, porque ele tem camomila. Ó, não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, mas ele contém a nota de camomila, que traz, né, essa calma, esse aconchego, esse, essa sensação, pós banho refrescante, mais calminha, mais tranquila, e confortável. Então eu gosto bastante, é, pra usar realmente no pós banho. É um cheiro, que é uma fragrância, que não vai pesar, só que ao mesmo tempo que você passa, você se sente refrescante, mais calma e tranquila, você também sente essa pegada mais chique e elegante. Inclusive, quando foi lançada, né, essa linha Boa Noite, teve o sprayzinho pra você aplicar na cama mesmo, né, na roupa de cama antes de dormir, que ajudava ali no seu sono, por conter a camomila, né, que é uma nota, né, mais calmante, e eu não comprei, me arrependo horrores, por não ter comprado, porque às vezes eu uso esse body splash exatamente pra isso, pra perfumar a minha cama, porque eu amo esse cheirinho, é um cheirinho muito confortável, muito calmante mesmo, sabe, então, eu sou completamente apaixonada nessa fragrância aqui, e facilmente ele estaria no meu top 3. Oficialmente, chegamos no nosso ranking, no top 3, né, nessa seleção dos melhores splash de Boticário mais avaliados, e o terceiro lugar, gente, me deu uma dor no coração, porque ele seria o meu primeiro lugar. Dentre esses aqui, ele seria, com certeza, o meu primeiro lugar, e quem conhece esse canal sabe qual é o próximo splash que iremos falar aqui, e sim, queridas, é ele, Nativa Spa, Amexa Negra, gente, quem conhece esse canal, quem conhece sabe, desde o começo, que eu sou vislumbrada, eu sou apaixonada, eu sou viciada, eu sou fã número um desse splash aqui, tem vários vídeos falando sobre a fragrância, sobre o hidratante, sobre o óleo corporal, sobre tudo dessa linha, porque sim, eu sou fã de carteirinha de Nativa Spa, Amexa Negra, esse daqui, inclusive, é o meu segundo splash, porque eu já acabei com um, minha amiga, eu já acabei, porque eu sou apaixonadíssima nesse splash, e esse daqui, ele traz tudo que eu gosto numa fragrância, é uma fragrância adocicada, mas ao mesmo tempo extremamente sensual, isso aqui sim, é muito sensual, é pra mulherão, é pra você usar até em encontros noturnos, porque gente, isso aqui é maravilhoso, e eu vou contar pra vocês como a marca apresenta a fragrância, tá? Body Splash, Nativa Spa, Amexa Negra, esse Body Splash envolve o corpo todo em uma fragrância sensual e intensa, com um frescor que oferece perfumação única e explosiva, trazendo o lado mais profundo da ameixa encontrada no leste da França, então assim, a pegada sensual a própria marca traz, né, pra apresentação desse Body Splash, e literalmente, ele tem essa pegada mais sensual, mais sexy, mais sedutora, mais mulherão, mais encontros noturnos, jantares românticos, enfim, gente, é uma fragrância adocicada, extremamente cremosa, mas é um doce nada gourmand, é um doce mulherão, até um pouco mais puxado pro quente, é que deixamos um pouco de lado essa sensação mais refrescante, apesar de ser também, por ser um pouquinho mais suave, não é como um perfume, gente, é uma delícia, é uma delícia, se você gosta de fragrâncias adocicadas, mas com essa pegada mulherão, sexy, sedutor, sensual, instigante, até com aquela pegada mais envolvente, quando você sente essa fragrância, você não consegue sair de perto da pessoa, você quer ficar ali sentindo esse cheiro, você quer deixar a sua marca registrada, com certeza você vai gostar de ameixa negra, e assim, pra todas as pessoas que eu presenteei, que eu indiquei, que eu apresentei essa fragrância, eu acho que 95% das pessoas gostaram e aprovaram e indicaram pras outras pessoas, porque sim, gente, é viciante, e eu já contei aqui pra vocês que eu conheci essa fragrância através de um creme de mão, porque tem a linha toda, tem hidratante, como eu falei pra vocês, óleo corporal, tem sabonete e tem o creminho de mão, e eu trabalho, num escritório fechado, e aí, tinha uma amiga minha que trabalhava comigo, ela tava aplicando esse creme de mão e eu senti esse cheiro que espalhou o meu escritório inteiro, e gente, era um creme de mão, eu olhei pra trás e falei, meu Deus, que cheiro é esse, eu preciso comprar, e ela falou que era uma ameixa negra, e sim, gente, pra quem tem o hidratante, não precisa usar o perfume, se não quiser um cheiro muito forte, se você faz um combo do hidratante com perfume, você fica perfumada por muito e muito tempo, então, é maravilhoso, com certeza, estaria no meu top 1. Segundíssimo lugar, esse com certeza, não estaria no meu top 3, eu não tenho body splash, mas eu tenho perfume, e eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre as minhas impressões, lembrando que como eu tenho somente o perfume, não tenho body splash, obviamente que eu tenho a impressão de um cheiro bem mais presente, só que não é a minha fragrância favorita da vida, e aí, eu não tive curiosidade em comprar o body splash, estamos falando da colônia, do body splash desodorante colônia, Florata Red, também estou aqui na paleta de cores do body splash barra perfume, eu tenho somente o perfume, e esse daqui também bombou na rede vizinha, no TikTok, inclusive eu tenho um vídeo lá, que aparece aí de capa, e tipo assim, é o vídeo mais bombado do meu TikTok, fica a dica aí, se você ainda não me segue, vai lá me seguir, e gente, o que eu posso falar sobre essa, eu vou ler primeiro aqui pra vocês, tá? O body splash Florata Red, é uma opção de fragrância feminina mais leve, e versátil, com ele você terá aquela sensação gostosa de frescor e pele perfumada em todos os momentos e ocasiões, da família olfativa florental frutal, florata regia inspirada, flor da maçã de vermonte, resultando em uma fragrância marcante, jovem e envolvente. E gente, quem conhece, já sabe, que esse, essa fragrância aqui, é simplesmente, nada mais, nada menos, do que, Good Girl de Carolina Herrera, aquele perfume do sapatinho, inclusive foi por isso, que esse perfume aqui ficou bombado, porque a gente sabe que Good Girl de Carolina Herrera é um perfume importado que custa ali mais de 500 reais, né, a versão de 30ml, é muito cara, você vai achar ali por 400, 500 e pouquinho, se você pegar numa promoção, você ainda consegue por 300 e alguma coisa, o que ainda é caro, e esse perfume aqui tem quantos ml? 75 ml, e ele é vendido ali na faixa de 100, acho que até um pouquinho menos, né, se você pegar numa promoção muito boa, você consegue por menos de 100 reais, até 130, 140, 150, enfim, e, eu não gosto muito dessa fragrância, porque ela me dá dor de cabeça, é um dos poucos perfumes que eu tenho aqui na minha coleção, que eu conheço, que literalmente ataca a enxaqueca que eu não tenho, me dá muita dor de cabeça, por isso que eu apliquei bem pouquinho aqui na tampinha, só pra sentir a fragrância de novo, e não tem como, não tem como dizer que não parece o Good Girl, porque parece muito o Good Girl, não é idêntico, não é um contratipo, mas tem essa pegada adocicada, frutada, é gostoso, é uma fragrância gostosa, também tem esse lado mais sensual, tá, inclusive o vermelho eu acho que remete, né, tem essa sensualidade, traz essa sensualidade, tem aqui essa pegada de maçã, mas é uma maçã bem encorpada, diferente, nada bobinha, com fundinho ligeiramente cremoso, um pouquinho ali amadeirado, talvez tenha um sândalo aqui, e assim, como eu disse pra vocês, não vou nem ficar cheirando muito, porque parece que eu sinto que a dor de cabeça vem, sabe, é uma fragrância que eu acho que pra quem é muito sensível a cheiros que tem, enxaqueca, rinite, sinusite, tem que ficar esperto, tem que tomar cuidado, porque literalmente é uma fragrância bem forte, tem um ótimo desempenho aqui, e aí varia, né, de pele pra pele, mas é um perfume que, o meu, eu acho que ele deve tá cheio, gente, porque eu quase não uso, pra usar esse tipo de fragrância, precisa ser um dia bem frio, ali no inverno, mas um inverno bem inverno, que é o que não temos, né, nesses últimos tempos, e bem pouquinho, e longe do meu nariz, aqui atrás, sabe, pra eu não ficar sentindo a fragrância da hora, porque sim, me dá dor de cabeça, e aí, lembrando, eu estou falando do perfume, o splash, por que que eu não senti vontade de comprar? Porque não é uma fragrância que eu ame, e que me faz bem, me dá um pouquinho de dor de cabeça, eu acredito que o splash, seja, igual a fragrância, obviamente, porque é um splash desse perfume aqui, só que menos forte, só que ainda assim, não é um cheiro que tá no topo da minha lista pra comprar, então assim, deixo pra vocês comentarem aqui, é muito forte como o perfume não é, eu acredito que não seja, mas ainda assim, acredito que tenha um ótimo desempenho, mas, é isso, top 2 dos mais avaliados de Oboticário. E chegamos, finalmente, no top 1, gente, esse vídeo vai ficar enorme, mas, é um top 10, né, e eu tô falando aqui um pouquinho de cada fragrância. Top 1, gente, também não tenho, com dor no coração, porque eu comprei um produto dessa linha, e eu fiquei apaixonada, e estamos falando do Body Splash, Cuide-se Bem, Cereja Livre. Eu comprei, o que eu conheci com essa fragrância, foi o desodorante íntimo, e eu fiquei, literalmente, apaixonada no cheirinho, porque, ele traz, né, essa cereja, que eu gosto bastante, uma cereja docinha, mas um docinho muito suave, refrescante, até um pouco mais mentoladinho, sabe, parece que é um ral de cereja, então assim, tô muito curiosa, pra comprar esse Body Splash, e eu já vi aqui no site, que não tem, então assim, não sei se vai ser tirado de linha, eu ouvi uma vez dizer, que seria tirado de linha, mas não sei, né, enfim, contem aqui embaixo, mas eu acredito que, se colocar no Google, deve vender no Mercado Livre, na Shopee, enfim, vou aqui ler pra vocês, como a marca apresenta a fragrância, Body Splash, Cuitse Bem Cereja Livre, traz uma fragrância leve e suave, que prolonga o cheiro delicioso da fruta, ideal para ser usada após o banho, ou sempre que você quiser sentir o frescor suave da cereja em sua pele, em uma fórmula altamente hidratante, que garante um momento de cuidado com benefícios, que vão além do básico, para trazer leveza à rotina, e quando eu borrifei pela primeira vez, o desodorante íntimo, né, de Cereja Livre, eu realmente senti esse doce mais leve, mais suave, mais delicado, e muito refrescante, e eu fiquei apaixonada no desodorante íntimo de Cereja Livre, o que, assim, é um pouco complicado, porque é caro, e ele durou ali, eu acho que menos de um mês, ou um mês, enfim, então, assim, eu paguei, eu acho que 40 reais, 38 reais, nele, comprei direto no aplicativo, na época, e ele não durou tanto, mas, gente, o cheirinho compensa, porque realmente traz essa sensação refrescante, docinha, mas um docinho bem suave, e eu acredito que o Body Splash vá nessa mesma linha. Então é isso, gente, o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, para você aí, que está procurando um Body Splash novo, para você ter, para você usar no seu dia a dia, ou para ter aí na sua coleção, fica aqui a dica desse top 10, dos mais avaliados, de oboticário, comenta aqui embaixo, o que você achou dessa seleção, se você concorda, o que você trocaria, ou outro que não está nessa seleção, que você traria, para essa lista, comenta tudo aqui embaixo, lembrando, eu vou deixar o link da matéria, aqui no box de informações, para vocês, para você clicar, ir lá, ler alguma coisa sobre o Body Splash, ver questão de preço também, porque você clica, e vai direto para o aplicativo, então fica mais fácil, de você pesquisar, e decidir, qual será o próximo, qual será a sua próxima comprinha, espero muito, que vocês tenham gostado, desse vídeo, se vocês gostarem, gente, comenta bastante aqui embaixo, compartilha, curte bastante esse vídeo, que eu vou tentar trazer, de Natura, de Eudora, de Echitima, Robin, de todas as marcas, porque eu acho que fica, muito mais fácil, de você escolher, o seu próximo cheirinho, para ter aí na sua casa, tá bom? Espero muito, que vocês tenham gostado, mais uma vez, um grande beijo, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!